DJ MP7, falta, falta, putaria, porra, falta, putaria, porra Tá na boca, tá na boca, tá na boca Tu vai zetar, zerar É Vوkey, Vook, Vookie, 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 Vookie Mewkey, Vookie, Vookie, Vookie Catuca, catuca, catuca com carinho DJ MP7, volta, volta putaria É que a boca na pica, capica na boca, na boca, na boca, na boca É que a boca na boca... É VUKI 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 VUKI, 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 VUKI Tchau, tchau, tchau